Cara, o fato é o seguinte, né, eu sou, galera, um zero à esquerda na hora de falar inglês, sabia disso, cientista de dados. Pois é, cara, eu sou um zero à esquerda, por quê? Porque eu não falo nada em inglês, se eu precisar parar ali e trocar uma ideia com um americano, cara, a gente vai precisar de um tradutor ali, né. Mas, cientista de dados, fica comigo porque hoje em dia a gente tem muitas opções para trabalhar como cientista de dados, ainda que você não fale inglês, beleza? Até mesmo porque nós estamos num país de dimensões continentais e o fato é que tem muita vaga aqui no Brasil e em outros lugares que também falam a língua portuguesa, beleza? Mas olha só, dentro do CD Pro, quando eu, aí eu estava pensando assim, né, a galera, a galera quando entra no CD Pro, muitas vezes, isso é um tipo de dúvida comum, né, cara, todo mundo tem essa dúvida, né, pô, Eduardo, eu vou precisar aprender inglês, né, porque, e aí até eu explicar, eu falo assim, cara, é o seguinte, o material que eu utilizo dentro do CD Pro, ele é puramente em português, né, claro, tô, pô, no meu Brasilzão, véi, então eu vou, vou usar a língua do meu povo aqui, né, mesmo assim, existem algumas coisas que não, a gente não tem como traduzir, né, na verdade, nem pode traduzir, por quê? Porque são palavras reservadas da programação, e aí a palavra reservada da programação é óbvio, você vai aprender aquilo ali no contexto do aprendizado da programação em si, e você vai utilizar essas palavras, né, você não vai traduzir essas palavras e funcionalidades, você vai ter que aprender ela em inglês mesmo, né, mas isso faz parte do aprender ali a programação para ser cientista de dados, então, assim, o que você, você não precisa nem se preocupar em acreditar que, ah, Eduardo, se eu não, se eu não tiver o inglês, eu vou ter dificuldade, hoje em dia não mais, há algum tempo eu falava que sim, inclusive, eu trabalhava lá no Banco do Brasil, e uma das coisas que a galera fazia era instigar a gente a fazer aquelas certificações internacionais, sabe, aquele bullets, enfim, esqueci o nome das outras lá, mas eram certificações que ajudavam, né, o profissional a se desenvolver para que ele pudesse ali ter um, 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 uma facilidade na hora de trabalhar, né, principalmente a galera da área de tecnologia. Hoje em dia, não sei se essa parada tem, tem esse valor todo, né, claro que é muito bom, né, cientista de dados, se você, é, quer evoluir e trabalhar em outros lugares, cara, aí o inglês, é claro, vai, vai ajudar muito, né, porque a gente ainda precisa conversar com gente, né, então a gente utiliza o inglês para a gente trocar ideia com as pessoas. Agora, cara, a gente tem muitas empresas no Brasil, muitas e muitas e muitas, beleza? Então, o fato é que para você aprender a ciência de dados, você não vai precisar ali, é, estar preocupado com o inglês, tudo que a gente faz está focado no português, beleza? Ah, Eduardo, mas eu quero ganhar em euro, né, eu quero ganhar em euro, como que eu faço? Cara, ainda tem um paizinho chamado Portugal, que a gente menospreza muito, mas que é muito tora, principalmente para a área de tecnologia, tu sabia disso? Portugal é cabuloso, velho, cabuloso. Eu vou até mostrar uma parada para você aqui, eu vou mostrar o LinkedIn, para você ver o tanto que o LinkedIn é cabuloso na hora que a gente está falando de vagas para cientistas de dados, beleza? Então, olha só, cara, eu vou entrar aqui no LinkedIn, mano, LinkedIn, vamos lá, entrei no LinkedIn e olha só que louco, dá uma olhada nessa parada aí, eu vou aqui em vagas, beleza? Vagas no LinkedIn. Agora, eu vou colocar aqui, eu vou pesquisar pelo cargo, então vamos lá, cientista, cientista de dados, onde? Portugal, já tem até aqui que eu fiz essa pesquisa há algum tempo. Mano, dá uma olhada nessa parada aqui, velho, dá uma olhada nessa parada aqui. São 6 mil vagas para cientista de dados em Portugal, tu tem noção do que é isso, velho? 6.673 vagas? Saca, então, pô, tu quer ganhar em euro? Tem muita empresa aqui, saca? Então, assim, não é por não falar inglês ou por não saber inglês que você não vai ganhar em euro, né? Então, está aí uma parada muito massa aqui. E aí, eu estou falando o quê? Só do cientista de dados, né? Agora, se eu fizer a pesquisa aqui, sei lá, né? Você que, antes de ser cientista de dados, você já vai ter todo um hall ali de aprendizado, onde você vai, inclusive, poder ser um analista de dados, né? Você tem ali um... O CD Pro, ele passa pelo analista de dados e vai além, até chegar no cientista de dados profissional. Mas, por que não, no meio do caminho, você não procurar aí formas de encontrar o seu job, ainda que seja intermediário, né? Então, eu vou procurar aqui, analista de dados, e aí eu vou deixar Portugal mesmo, beleza? Analista de dados, Portugal, eu vou pesquisar aqui, só para você dar uma olhadinha. Olha só, analista de dados, a mesma quantidade de vagas, mano, 6 mil vagas, 6.679 em Portugal. Eu vou colocar Brasil aqui, só para você dar uma olhada. Brasil, Brasilzão, pesquisa. Vamos lá, não, voltou para Portugal, né? Show, Brasil. Brasil. Cara, olha a quantidade de vagas que tem para analista de dados no Brasil, nesse exato momento, em uma fonte de dados que a gente está olhando, que é o LinkedIn, né? 15 mil vagas. Cara, é muito louco. Agora, eu vou procurar cientista de dados. Vamos lá, cientista de dados no nosso Brasilzão. Pesquisa. Tá lá, 13 mil vagas no nosso Brasil, agora, nesse exato momento. Dezenas de milhares de vagas estão aí, esperando você, CD Pro. Então, cara, não é o inglês que vai te travar definitivamente, beleza? Beleza?